Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Bom dia, semana começando, vamos lá, vamos em frente. Olha só, há um tempo atrás eu li uma, eu li, eu escutei uma história muito interessante sobre um cara que plantava milho em uma determinada região e lá tinha um concurso no final do ano e o cara todo ano ele ganhava, 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 ganhava. E sempre que ele ganhava, durante todos esses anos, ele compartilhava as sementes dele, dos milhos dele, né, de excelente qualidade com os plantadores da região e com os outros plantadores. Aí o repórter lá ficou intrigado, perguntou a ele Ué, mas isso você não está jogando contra você, fortalecendo seus concorrentes? Ele falou, não, o que eu estou fazendo é me fortalecendo porque dando essa condição, dando essa informação, dando isso para os meus concorrentes, os milhos deles também ficam bons e vão, todos vão crescer, todos vão se fortalecer. Então é isso, você também pode fazer e deve fazer isso, você deve dividir com as outras pessoas ao seu lado, que está contigo, seus bons pensamentos, suas boas ideias, suas boas atitudes. Dessa forma, todos se fortalecem, inclusive você também. Então é isso aí, semente que cai em terreno fértil, dá bons frutos. Tá certo? Vamos lá, uma boa semana, fica com Deus, estamos juntos, valeu, um abração. Vamos lá, vamos em frente.